Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a rap do Itador Yuji, o portador de Sukuna, VG Beats, sua última música que lançou. Estou curioso sobre essa música, adoro músicas sobre o Yuji. Imagino que provavelmente vai ter alguma parte do Sukuna, inclusive aquele momento lá extremamente marcante que tem todas as músicas, sempre trazem, e sempre é uma coisa perfeita que é a dele, na conversa dele com o Mahito, né? Falando que uma vez ele deixava passar, mas segunda vez, não teria segunda vez no caso, né? Então eu espero realmente ver aqui no momento essa música. Imagino, como eu falei, que provavelmente vai ter o Sukuna, dificilmente. Acho que na verdade, deixa eu pensar. Acho que eu nunca vi, eu acho, realmente uma música sobre o Yuji que não tem o Sukuna, sabe? Ou do Sukuna que não tem o Yuji. Se eu vi, eu não lembro, porque é tipo muito difícil. Então, acho que eu nunca vi. Eu acho, não tenho certeza, estou muito na dúvida, porque eu tenho a impressão que talvez já tenha visto, mas não sei. Mas enfim, estou realmente curioso, gostei bastante do título. O portador de Sukuna, algo que encaixa muito bem com o personagem. Esse título até talvez me levaria a pensar que talvez não focasse tanto no Sukuna, enfim. E sim uma música só sobre o Yuji. Porque músicas sobre o Yuji normalmente se dividem bastante em momentos do Yuji e momentos do Sukuna. Ficava ficando mais igualado. Tipo, 60% da música é o Yuji e 40% Sukuna. Mais ou menos isso. Mas um título assim me dá a impressão que talvez seja a música inteira só sobre o Yuji. Ou talvez seja, sei lá, 90% Yuji e 10% Sukuna. Não sei, estou realmente curioso. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, eu peço para que, por favor, se inscrevam no canal. Desculpa. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias. Desde de manhã até de noite e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já. Escute minhas músicas também no Spotify. Link na descrição. E agora sim, essas imagicas trocando para o Sukuna, para o Yuji, para o Sukuna, para o Yuji. Me dá a impressão que talvez tenha a participação do Sukuna em grande momento da música. Eu sou um jovem normal, seguindo os ensinamentos daquele que me criou. Ele me disse que sou forte, que posso combater o mal. E a missão de proteger, foi isso que me ensinou. Mas não, não cuide encarar a morte na minha frente. Isso me fez mudar, fiquei tão diferente. Agora eu entendi no que vou me tornar. Eu usarei a minha força para todo salvar. Não existe uma outra escolha, mesmo sendo arriscado, preciso encontrar uma forma de agir. Para escapar da maldição e salvar o Fushikuro. O dedo eu preciso encolher. Libertando o poder. Eu sei que vou vencer. É seu poder do Sukuna que agora me tem medo. Ok. Olha o Gatão Sukuna então. Eu não posso deixar. Não que essa maldição tome conta de mim. Então escute Sukuna. Será eliminado mesmo que eu morra no fim. Então não mexa com as pessoas que amo. Pra agarrar com você eu não preciso de maldição. A minha alma não sucumbirá o demônio. Nem que minha chance seja de um menino. Nessa chance eu consegui da maldição me livrar. E agora uma nova missão eu tenho que aceitar. Preciso comer os 20 dedos de Sukuna. O único capaz de mudar isso nessa luta. E contra a Megumi na troca de corpos ele arranca meu coração. Ok, já contou de uma forma bem rápida até sobre a história do Yuji. E pior que o personagem também encaixa muito bem com o Yuji. Enfim, nem lembro o que eu tava falando. Eu gosto de quando citam essa Diff, sabe? Do quão forte o personagem é. Do quão forte o personagem é o primeiro que eu vou matar. Eu não posso deixar. Não, que essa maldição tome conta de mim. Então escute Sukuna. Será eliminado mesmo que eu morra no fim. Então não mexa com as pessoas que amo. Pra agarrar com você eu não preciso de maldição. A minha alma não sucumbirá o demônio. Nem que minha chance seja de um menino. O dia que a morte chegar para mim. Eu sei que sozinho eu não quero morrer. Meu amor, eu morrer assim. O mesmo destino eu não posso ter. Com Sukuna eu fiz uma troca própria. Eu vou poder lutar contra essa maldição. Fez explosão de domínio cortando o seu corpo. Deixando pedaços no chão. Nós éramos bons amigos. Ele me fez enxergar. Que de toda essa vontade eu preciso me libertar. Mas tudo isso mudou. E o pior aconteceu. O Jumping morreu. Pelas mãos de Marito. O Jumping morreu. Foi porque eu senti aqui a frase que o Jumping mudou. Eu sou o lugar. Eu te avisei que não teria uma segunda vez. Deixa o corpo deitador. E essa é a minha casca. Se encostar nele de novo eu vou matar vocês. É isso que eu comentei no início do vídeo. Toda aquela questão envolvendo Marito e Sukuna. É sempre tão marcante e memorável. É muito bom ver isso nas músicas. Essa luta está difícil Nobara. Nós precisamos encontrar uma forma de atacá-lo. Ele pode até resistir. Mas não vai conseguir vencer. Juntos nós iremos ter um... Na regra essa cena é muito boa. Nossa, o da Nobara e do Yuji lutando contra aquela maldição. Não lembro o nome dele. Não escute Sukuna. Será eliminado mesmo que eu porra no fim. Então não mexa com as pessoas que amo. Vai acabar com você. Eu não preciso de maldição. A minha alma não sucumbirá ao demônio. Nem que minha chance seja de um milhão. Nossa, eu li que ia entrar o refrão de novo. Ah, tá. Acabou. Nossa, de novo. Novamente. Tive a sensação como se fosse entrar o refrão mais uma vez. Mas enfim. Gostei bastante dessa música. Gostei muito de como ele falou sobre a história do Yuji nessa música aqui. É uma forma assim bem mais rápida. Bem indireta. Ele não conta a história com grandes detalhes. Nem explica certinho tudo o que aconteceu. Mas com o personagem. Pelo menos pra mim é uma forma até muito boa de contar sobre o Yuji. É mesmo que isso quando falam sobre o Sukuna, por exemplo. Contar a história de uma forma mais indireta e rápida. Sem muita enrolação com esse personagem. Encaixa muito bem. Como foi o caso dessa música aqui. Essa música aqui até não teve tanto... Tanta presença do Sukuna realmente. Mas ainda assim teve em momentos bem marcantes assim. Justamente quando ele volta. Justamente aquela questão dele ameaçar o Gojo. Depois com o Mahito. Mesma coisa que eu falei lá no início do vídeo. Aquele momento ali que ele fala com o Mahito. Que uma vez até deixava passar. Mas uma segunda não teria. Desculpa. É uma coisa extremamente marcante. É um momento assim muito... Muito memorável mesmo no anime. Então ver isso nessa música. Assim como tem todas as músicas. É muito bom. Nossa. Acho que um dos meus momentos favoritos. É quando chega naquele momento da conversa do Sukuna com o Mahito. Então ter trazido isso nessa música. Foi muito bom. Gosto de como ele faz duas vozes. Até bem diferentes. Para fazer tanto o Sukuna quanto o Yuji. Do Yuji assim. A forma dele cantar mais normal mesmo. E a do Sukuna um tom assim mais grave. Mais baixo. Falando bem diferente realmente. Algo que encaixa muito bem com o Sukuna. Eu já vi em algumas músicas. Por exemplo. A voz do Sukuna não encaixar tanto assim. Mas foi diferente o caso dessa música. A voz do Sukuna ficou perfeita. Eu realmente gostei muito. A voz do Yuji. A voz normal dele. Gostei também. Mas a parte assim do Sukuna. A forma como ele fez assim a voz toda assim. Para o Sukuna. Foi realmente muito boa. Gosto também que ele cita. Toda aquela questão ali com a Nobara no final. Aquele. Acho que o meu momento favorito da primeira temporada do anime. Então. Nossa. Quando ele cita sobre aquele momento ali dele e da Nobara. Perfeito. Essa música ganhou meu coração ali. Realmente sempre eu pensar. Tipo. Nossa. Essa música aqui tá. De ponta a ponta. Realmente muito boa. Então. Foi uma música que eu gostei bastante. Que ela conta bem sobre a história do personagem. Fala assim de uma forma bem resumida a história. Não é uma música que foca nos sentimentos. Em como ele se sente. O que até é um pouco. Um tanto quanto incomum. Porque. Boa parte das moscas sobre Yuji. Acabam falando justamente um pouquinho assim. Como ele se sente. Em relação a morte do vô. Em relação ao que ele tem que fazer. Mas essa música aqui não. Ela foca exclusivamente na história em si. De uma forma bem rápida. E indireta assim de contar. Mas ainda tem uma forma muito boa. Essa música aqui. Ela é perfeita para quem já viu o anime. Ou leu o mangá. Mas. É o tipo de música que. Eu não acharia tão boa. Para quem não conhece a história. Porque eu tenho certeza. Que quem não conhece. Provavelmente não entenderia. Praticamente nada. Porque tem músicas que são assim sabe. Tem músicas. Que a forma como é contada. É mais para quem já assistiu. Para poder entender. Para poder tirar bastante proveito da música. E tem outras músicas. Que. Ahn. Que conta assim. De uma forma. Onde pessoas que conhecem. Pessoas que não conhecem. Conseguem entender muito bem. Que não é o caso dessa música. Dá para entender. Acho que mais porque eu conheço. Mas ainda é uma ótima forma de. De contar. Enfim. Até o título. Me chamou a atenção. Exatamente porque o título. Como eu falei no início do vídeo. Era algo que me dava a entender. Que talvez focasse muito mais. No Yuji em si. Mal falasse do Sukuna. Mas até que tem mais momentos do Sukuna. Que eu esperava. Então. Tchau. Eu gostei do título. Mas. É que porque. Quando eu leio o portador de Sukuna. Me vem muito assim. Uma música que fale só sobre. O Yuji em si. Não sobre o Sukuna. E na música tem. O Yuji e o Sukuna. Então. Sei lá. Foi o título. Tipo. Eu gostei da forma como sou. Assim. É um título que chama a atenção. Para mim. Mas. Em questão assim. Do que ele me passa. Assim. Sobre a música. Sei lá. Achei mais ou menos. Não. Não é que eu tenha gostado. Mas é que eu não tenha gostado. Achei. Mais ou menos. Achei ok. Sabe. Mas enfim. O vídeo foi esse. Acho que eu não esqueci de comentar nada. Ah. Sobre o refrão. Assim. Que uma coisa que me chama a atenção. Também no refrão. É que ele não é um refrão marcante. Ele é justamente. Me chama a atenção. Ele não chamar a atenção. Nem naquele refrão marcante. Nem nada. Outros momentos da música. Acabam se tornando muito mais marcantes. Como aquela conversa do Sukuna com Mahito. E a conversa do Yuji com a Nobara. Ali. Quando eles estão lutando no final da temporada. Acho que o que contribui muito pra isso. É a forma como o VGBT canta. Acho difícil sim. Eu escutar uma música dele. E o refrão me chamar a atenção. Nossa. Se for um refrão assim. Extremamente diferente. Do resto da música. Com algo muito único. Daí sim. Acaba. Me chamando a atenção o refrão. Nas músicas dele. Mas. Em outras músicas. Como é o caso dessa. O verso assim. Normal assim. Na música. Acaba se destacando. Muito mais do que o refrão. Enfim. Acho que. Agora sim. Acho que. Terminei de falar tudo o que eu queria falar. Mas enfim. O vídeo foi esse. O link do vídeo original. Vai estar aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.